Tem candidato a prefeito que não conhece os alunos das escolas, os professores, a alimentação, a educação aqui dos alunos. Estranho, né? Tudo bem, diretora? A minha filha está aí hoje? Minha filha está aí hoje, a que era? Está. É porque ela ontem não veio, não. Como é que está a situação aí? Os alunos estão gostando, estão amando. A minha filha, por ela, eu posso falar que eu sou pai, ela está adorando a educação aqui na escola do ginásio. Ah, ótimo. Obrigado, hein? Tudo bacana. Ah, ela vem lá. Obrigado. Linda, maravilhosa. Ah, obrigada. Filhinha, como é que está a escola aí? Oi, dona Samir. Filha, como é que está a escola aí? Está aprendendo muito? Nota 10? Olha para cá, filhinha. Pera aí que eu quero falar com você. Olha só. Parabéns. Parabéns aí pela situação. Escola nota 10. Mucambo. Epa, fala. Deixa eu ir aqui para o sol. José, que legal, hein? Os alunos estão aqui, amor. Olha só. Vamos lá. Vamos estudar. Fala, aqui no ginásio. Aqui tem mais, aqui tem mais. Aqui tem mais. Opa, tudo bem? Tudo bom. Opa, tudo bom, moça? Tudo bem? Opa, fala. Tudo bem, professor? Grande professor. Vem, amor. Graças a Deus. Fala, colega. E aí, gente? Pois é. A saída aqui, a orientação. Obrigada aí, diretora. Fica com Deus. Eu te amo. É que você vê para você. Tchau. Tchau, tchau.